E aí, gente, lindra! Tudo bom com vocês? Bora hoje testar mascavos. Falei que ia voltar e estou aqui. Comprei contorno, blush e iluminador, a esponja e o pincel. Tava muito empolgada pro lançamento dessa marca, porque tudo que a Marisade tinha com o Ciane era de uma qualidade, assim, surreal. Melhores esponjinhas, contornos, sombras, tudo impecável. E aí, né, tava esperando algo incrível. Ainda estou. Vamos ver a qualidade disso aqui. Mas a gente tem que falar do que aconteceu. Marisade lançou os contornos sem ter cor pra todo mundo. E assim, gente, ao meu ver, o problema não são ter quatro tons. Podia ter dois tons. Se esses dois tons atendessem todo mundo, tivesse um claro, um escuro. Acho que é bem impossível com dois tons você atender todo mundo, né? Mas dentro de quatro tons, você fazer tons inclusivos. E ela lançou quatro tons claros. Eu nem comprei o bronzer, que eu nem me interessei pelo bronzer, na real, né, que é aquele bronzer em pó. E eles são muito claros. O que aconteceu, gente? Eu tava acompanhando tudo, tava pensando, será que eu faço vídeo, será que eu não faço? Já comprei, gastei 500 reais essa compra, vou fazer o vídeo pra vocês. A Marisade tiveram dois pontos. Uma das decisões aí que deu uma cagada com tudo. Primeiro que ela começou, muito antes de saber quando ela lançaria a marca, porque foi isso que ela deu a entender, ela começou falando da marca muito antes de lançar. Eu acho que você tem que falar de um negócio que você vai lançar, que você vai fazer, quando você tiver tudo pronto. Quando tá tudo lindo, tudo perfeito, começa a falar, falar, pra depois, quando o público já estiver ali, ó, no ápice da ansiedade, da espera, você solta o negócio. Porque se você começa a falar de um projeto que nem tá pronto ainda, e você não tem uma previsão de lançamento, você vai saturar essa sua audiência e ninguém, tá, beleza, falou bastante, aí ficou meses falando da marca, cadê a marca que eu quero comprar? E assim, gente, isso é pra tudo. Não tô falando especificamente de Marisade, de maquiagem, isso é pra tudo. Todo mundo é assim. E aí, ela tava falando nos stories que, por conta dessa pressão que a audiência fez nela, né, que o público fez, cadê Mari? Cadê sua marca? Ela decidiu lançar os contornos sem ter todas as cores prontas. É complicado? Porque eu acho que o erro começou desde ali, desde ela já começar a falar da marca antes de ter tudo pronto. A Mari com certeza sabia que ia correr esse risco, porque ela tá no mercado há anos, ela trabalha com maquiagem, tipo, isso é algo realmente muito sério, muito sério, ainda mais em 2024. E eu acho que o barulho que a internet tá fazendo é muito, muito importante, porque se as pessoas não se manifestam, se as pessoas não falam, nada muda. As coisas vão continuar do mesmo jeito. E eu acho que é chato, sim, você lançar uma marca com cores de contorno que não atendam todos os tons de pele, porque como as outras influenciadoras de pele preta vão testar esse produto? Não tem como. Não tem cor pra elas, então como... Tipo, elas ficaram de lado, sabe? Então, o que eu faria no caso dela? Quem sou eu? Mas assim como ela segurou as cores da base, ela poderia também ter segurado as cores do contorno e lançado os blushes, lançado os iluminadores e os pincéis e a esponjinha. E eu tenho certeza que tá todo mundo... Ia tá todo mundo pirando, porque, gente, já viram esse pincel aqui? Ele é muito, muito macio. Dito isso, essa é a minha opinião sobre tudo que tá acontecendo sobre essa marca. Agora, vamos falar exclusivamente dos produtos. Vou começar com o contorno. Ó, são quatro cores. Eu peguei a cor, gente, moca, que é a segunda cor da linha. Esse é o tantão que vende produto, tá? Eu achei a embalagem, assim, a válvula dela, muito gostosa. É uma embalagem bem leve. Se vocês estão esperando algo mais pesado, algo mais robusto, vocês não vão encontrar isso. É uma embalagem bem leve, tá? O que é bom pra você levar na Sessar, você vai lá botar seus sticks. É uma coisa prática, sabe? Você não tem um produto pesadão. Mas ele é um produto que funciona. Ó, a válvula dela de giro é muito gostosa, é muito macia. Sério, isso aqui é muito legal. Não tem cheiro, vamos ver a cor. Ele é um contorno bem quente, se você for ver, né? Ele tá, assim, é um contorno mais claro e tem um subtom quente. A gente sabe que contorno a gente tem mais frio, mas eu, eu, pessoalmente, gosto de contorno quente. Não gosto de contorno frio, porque eu sou da cartela quente, eu me sinto estranha com cores frias, acinzentadas, não me sinto bonita. E a gente sabe que contorno é sombra e sombra é fria. Mas eu gosto de coisas quentes, então, pra mim isso aqui tá ótimo. Vamos ver na pele, tá? Eu gosto de aplicar assim. Achei bem macio, ó. Vou fazer um aqui no nariz. O que eu tô fazendo, gente, é quase me bronzeando, né? Nem me contornando, né? E eu gostei desse pincel que eu comprei, ó. Eu comprei esse pincel duo, tá? Que eu, a princípio, não tava gostando muito, porque eu não sou fã de pincel duo. Mas eu achei esse aqui muito bonito, então eu acho que eu vou mudar a minha opinião. E, gente, ele é extremamente macio. Sério, eu acho que a Marisade deu o nome aqui e continuou com aquela fama que ela tem de pincéis e esponjas muito bons. Então, eu tô falando aqui sem testar, né? Mas eu só de sentir a maciez dele. E assim, pra você lançar um pincel macio desse Marisade, o seu contorno tem que ser macio de esfumar, né? Eu acho que tem que tá tudo interligado. Vamos ver. Olha, gente, o pincel é muito mole, que legal. Olha, eu achei que tá esfumando bem, tá? Vocês têm que ter em mente que esse pincel é muito mole. Então, do outro lado, eu vou até espalhar com outro pincel pra gente ter uma noção. Olha isso, é bem quente esse daqui, viu? Depois que espalha, é quase que um blush alaranjado. Falei pra vocês no último vídeo, eu tô com umas acne nesses, que eu tava comendo meio mal, gente. Vocês ignorem, tá? Ai, minha vida depois do Rocuto tava linda. Passou alguns meses, espinha tudo voltando. Ele esfuma muito bem. E se você continuar esfumando, ele vai, 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 vai. E tipo, uuuh, dá uma sumidinha. E com esse lado menor do pincel, eu vou usar pra contornar o nariz. Que eu acho que ele foi feito pra isso. Nossa, que delícia de pincel. Até pra passar aqui, ó. Gostei, tá? Desse lado eu fiz com o pincel da Mari Saad. Funcionou muito bem com o bronzer dela. Então, ok. O bronzer dela é meio macio. Não sei porquê, mas aí na tela parece que tá manchado. Mas, pessoalmente, não tá manchado, viu? Agora, bebê. Eu vou pegar um outro pincel. Não com o da Mari Maria, tá? Eu gosto dele pra essas coisas. Ó, o da Mari Maria já é bem duro. Fica bom também. Gostei. Gostei bastante. Nossa, eu acho que eu gostei mais com o da Mari Maria. Porque ele deu uma concentrada aqui, ó. E deu um contorno melhor. O que vocês acham, ó? A sombra, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença? Porque esse pincel aqui, por ser mole, ele espalha mais o produto no seu rosto. Então, você dá uma esfumada mais em volta. Aqui, você esfuma e deixa ele concentrado. Mas uma coisa que eu percebi é que parece que o produto, ele meio que some na pele. Ele esfuma até demais. Realmente, esse daqui, eu achei ele bem, bem quente. Gosto de coisa quente, mas eu daria uma esfriadinha nesse daqui. Porque ele tá quase que laranjinha. Vou passar ele aqui. Esse contorno, né? É bom pra fazer aquele queimadinho de sol. Porque fica um bronzer, tá? Não fica nenhum contorno. Fica um bronzer mesmo. E aí, você dá como se você tivesse tomado um solzinho, assim. O que que eu acho, tá? Isso aqui. Pro dia a dia, pra você que vai fazer uma make. Quer fazer uma maquiagem rápida. Tá no carro. Tá fora de casa. Assim, é pra quem quer praticidade. Porque esfuma muito rápido. Olha isso. E eu gostei dessa cor. Gente, eu amo um bronzer assim. Ai, meu Deus. Que lindo, ó. Que lindo, ó. Agora, vamos para o blush. O blush, eu fiquei muito na dúvida. Mas eu queria muito um tom mais de cereja. Um tom escuro. E esse daqui, eu quero usar na boca também. Eu peguei a cor Bloom. Tá vendo? Ele é bem escurão. E eu vi muita gente falando que ele é ultra macio. E eu tava até olhando na caixa, amigas. E a... Veio uma necessaire, tá? Vou colocar meu óculos. Sou míope. Não, eu sou hipermétrope. Míope é quem não enxerga de longe, né? Fórmula hidratante e fácil de aplicar. Então, tem óleo de macadâmia, óleo de camélia e esqualano vegetal. Vegano e cruelty free. Então, é uma fórmula bem emoliente. Ó. A cor é bonita. Ah, e sabe o que eu ia falar pra vocês? Uma coisa que eu gostei é que a Marisade colocou cores diferentes pra cada produto. Marrom pro contorno, rosa pro blush e essa cor pro iluminador. Embalagem é uma coisa muito cara, sabe? Então, eu achei que foi um detalhe que ela investiu que ficou legal. Eu tô até com medo, gente, de aplicar demais. Vou fazer duas bolinhas. Assim. E vou aplicar com o próprio pincel dela. Vamos ver. Nossa, que cor linda. Eu arrasei. Arrasei nessa cor. Hum, é a cor que eu queria. Sabe o que aconteceu? Ai, acabei de correr na esteira. E tô curadinha. É essa cor que eu queria. Esfuma muito bem. Mais que o bronzer, de fato. Nossa, que cor linda. Gente, pessoalmente tá ótimo. Não sei por que que na câmera tá parecendo que tá manchado. Que loucura. Será que são minhas acne? Nossa, eu amei essa cor. Muito, muito bonita. E assim, gente, apesar dele ser cremoso, ele tem meio que uma sensação de pó. Ele é um cremoso que quando você espalha, você esfuma, ele não fica com um super brilho. Mas ele também tem um certo vício. Eu gostei disso, sabe? Porque você mantém aquele aspecto de pele natural. E quem tem pele oleosa, não quer muitas coisas que fiquem brilhando. Porque você quer se livrar do brilho de pele, né? Então eu achei que ele tá bem na medida. Pra você manter uma pele com aquele aspecto natural. Brilhoso, mas sem parecer demais. Agora, o iluminador. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu simplesmente parei de amar o iluminador. Vocês acreditam? É o produto que eu menos fiquei empolgada pra comprar. Eu comprei só pra testar mesmo. Porque se fosse pra mim, eu não teria comprado. Eu não sei por que. Eu amava iluminador e eu dei uma enjoada. E aí ela lançou três cores. Eu peguei na cor rosê, que é o tom do meio. É um rosado, perolado. Não gosto de iluminador muito claro. Eu gosto de uma coisa muito sutil. E é isso. Eu vou aplicar direto, tá, gente? Ah não, peraí. Deixa eu fazer um swatchzinho pra vocês. Esqueci. Ai, que bonito, ó. Lembrei, às vezes eu peço um iluminador só pra usar aqui. Eu posso usar no olho, né? Eu vou testar no olho. Ó, eu gostei que ele quase que deu uma sumida na minha pele. Vou espalhar com o dedo. Que é isso que eu queria. Eu queria que ele se fundisse com a minha pele. Pra não mostrar que eu tô de iluminador. Que era só um vício de pele mesmo. Acho que eu usei tanto iluminador, gente, na época que eu ia na 25 de março comprar maquiagem pra testar. Que eu enjoei. Passava aqueles negócios assim. Pra você ver como é muito pessoal, né? Tem gente que quer um negócio super brilhoso. E talvez isso aqui não vá atender a pessoa. Porque assim, aqui é uma coisa, tá? Ele concentrado desse jeito é esse brilho. Agora, aqui espalhado é o que eu gosto. Ele dá aquele aspecto de glow. De pele. De pele. Ele não tem partícula de brilho. E eu achei que ficou lindo. Isso, olha aqui, ó. Eu nem queria comprar. E esse aqui eu gostei. O que eu vou fazer? Será que funciona no olho? Não sei, né? Mas vamos passar. Eu vou passar primeiro um pouquinho do blush. Nossa, muito bom pra esfumar no olho. Ai, que cor linda! Gente, é tipo um malva, sabe? Nossa! Eu amei. No olho. Cherry tá em alta, né? Então eu escolhi a cor certa. Pra fazer uma make rápida. Esse aqui eu achei bem bonito. Agora a gente vai vir com o iluminador por cima. E passar aqui. Nossa, ficou lindo. Gente, vocês estão vendo? E agora a gente vai usar a esponjinha da Marissade. Que ela seca. É desse tamanho. E molhada é desse. Eu achei que ela cresceu bastante. A minha esponja é bem macia. Confesso que a minha preferida é essa daqui da Oceane. Né? Que eu acho que é antiga. Não sei se é antiga da Marissade. Acho que não é. Mas a Oceane lançou essa esponjinha aqui maravilhosa. Ela é bem porosa, gente. Olha isso aqui. Em comparação com a da Marissade, ó. A da Oceane é bem mais porosa. Eu vou molhar a da Oceane pra gente comparar a maciez. A da Oceane é ainda maior que a da Marissade. Vou colocar elas aqui juntinhas. Olha isso. Molhada. As duas estão molhadas, tá? E a da Oceane é um pouco mais... Em questão de maciez... Elas têm texturas diferentes. Eu acho que elas são macias iguais, tá? Não tem como comparar tanto, porque as texturas são bem diferentes das duas. Assim, ó. Você sente na mão. Mas a da Oceane tem meu coração. Vamos ver essa daqui. Eu já tô meio que de base, então a gente vai fazer um teste assim por cima, tá? Vou pegar um corretivo aqui pra gente fazer um iluminador. Uma iluminação. Vamos ver como que ela espalha. Achei bem gostosa na pele. Hum! Gostei. Eu ainda quero testar ela mais afim. Óbvio que eu tenho que passar a base com ela inteira, né? Vou dar uma contornada aqui, ó. Vamos ver como que ela espalha isso aqui. Nossa, bem boa. Gostei. Vamos que eu tiro um pouco, que o blush acabou saindo demais da onde eu queria passar. Bom, gente, gostei da esponja, tá? Achei ela bem macia. Eu ainda prefiro a da Oceane em questão de textura. Não tem igual, cara. Da Oceane, ela tem... Sabe, ela tem um negócio. Mas o que mais me impressionou mesmo foram os pincéis, que eu acho que a Marisade acertou demais. Eu acho que ela vai vender muito esses pincéis. Eles são muito macios. Tem um visual muito bonito. E eles são práticos, né? Apesar dele ser duo, ele não é tão comprido. Então, isso não vai comprometer na hora de botar no necessaire e deixar as cerdas todas amassadas. Esse foi o resultado da maquiagem. Primeiras impressões. Gostei. Eu achei que o contorno parece que deu uma sumida aqui do meu rosto. Ele tá muito sutil. Eu tô com essa make faz o quê? 20, 30 minutos? O blush, ele ainda tá aqui. Mas eu sinto que ele também deu uma leve apagada. E eu vi que isso realmente é algo que a galera tava reclamando. Enfim. É isso, gente. Primeiras impressões. É o que temos aqui. Quero saber daí o que vocês acharam. Comente aqui embaixo. E a gente vai no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!